O aumento da tarifa de ônibus em Blumenau foi um dos principais assuntos da reunião ordinária. O diretor-presidente do CETERB usou a tribuna para esclarecer a situação do transporte coletivo. Xisté informou que a frota velha dos veículos eleva o custo da manutenção e interfere na tarifa. Também contribui para o aumento da passagem, a mão de obra e os gastos com combustível. A tarifa deve ficar em R$ 3,05, R$ 1,55 aos domingos e R$ 4,00 para o transporte seletivo. O SIGA pode apresentar algum valor, mas esse valor não foi levado em consideração, essa planilha não foi levada em consideração, porque não é a tarifa que está constando no contrato. Então a gente seguiu a planilha do contrato, que é uma planilha de custos elaborada pela prefeitura de Blumenau. E um dos itens que é cláusula do contrato também é a modicidade da tarifa, que é a capacidade do usuário ter condições de pagar a tarifa do transporte público em Blumenau. Existe uma previsão dessa tarifa entrar em vigor, desse novo valor? São 10 dias úteis após o prefeito estabelecer o decreto. Marcos da Rosa agradeceu ao diretor-presidente do CETERB pelos esclarecimentos prestados aos vereadores. Em outro momento, o democrata chamou a atenção para o combate extensivo e inteligente contra o crime organizado. A minha fala hoje foi baseada nos últimos acontecimentos de nossa cidade, inclusive da Força de Segurança Nacional. Essa participação, essa junção da Força Nacional com a Força do Estado, fizeram uma operação que teve êxito, que teve sucesso. E a transferência também dos presos para penitenciárias de segurança máxima foi, com certeza, uma atitude louvável do governo federal e do governo estadual. O vereador Wanderlei Paulo de Oliveira criticou o governo do Estado pela falta de manutenção e ampliação das rodovias na região. Estou usando como exemplo a SC420, estou usando como exemplo a necessidade imediata da conclusão da SC474 Alternativa, a nossa rodovia Guilherme Enzei, a conclusão da via expressa até a Vila Itopava. Estou cobrando e fazendo a cobrança também, lembrando o governo do Estado que precisa concluir a ligação entre Blumenau e Luiz Alves totalmente pavimentada. Há necessidade do asfaltamento da ligação entre a Vila Itopava e o município de Pomerode. Há necessidade de abrir a conversa para ampliação da SC470, a nossa rodovia Jorge Lacerda, precisa não somente do contorno a Gaspar, precisa sim de um projeto de duplicação entre Blumenau e Itajaí. Iens Mantal parabenizou os trabalhos de conclusão de mais uma etapa na reforma do Teatro Carlos Gomes. Quero registrar o meu reconhecimento em nome da Casa do Povo por aqueles que buscaram através de alguns caminhos esse valor tão grande, um valor realmente expressivo, foram mais de 6 milhões que nos últimos 13 anos foram investidos naquele Teatro Carlos Gomes. É importante registrar aqui a disposição também das empresas parceiras que fizeram com que este sonho pudesse ser realizado. Aqui destaco a companhia Ehring, a VEC Transformadores e a Sousa Cruz, entre outras que foram decorrer os últimos 13 anos acompanhando realmente as obras. No final da sessão ordinária, estudantes ocuparam a galeria do plenário. Alguns líderes utilizaram a tribuna para protestar contra o reajuste da tarifa no transporte coletivo urbano de Blumenau.